Em plena zona urbana do município de Prata do Piauí, um retrato às claras do descaso e da falta de sensibilidade para o concidadão. No residencial vereador Luiz Gonzaga, as tomadas não funcionam, os bicos de luz não tem lâmpadas. Aqui, eletrodomésticos são produtos sem utilidade. E o motivo é simples. Depois de dois anos de concluídas e entregues à população, as 25 casas do conjunto ainda não tem energia elétrica, mesmo com a rede passando a poucos metros do local. É menos de 500 metros, passa a rede, a nossa rede aqui que vocês vão mostrar, que já faz muito tempo que essa rede é aí. É só até esse local e menos de 100 metros existe casa que tem energia e as nossas 25, nenhuma não tem. A TV Antena 10 visitou o município após receber a denúncia pelas redes sociais. No local, encontramos Fernanda Mamede e seus seis filhos. Ela, assim como as outras famílias, morava em área de risco e perdeu sua casa após a enchente do rio Poti em 2009. O sonho de morar em uma residência segura tornou-se um pesadelo. A gente veio praticamente aqui quase obrigado, sabe? Ou a gente vinha e eu reperdia as casas, aí a gente todo mundo abandonou. Minha casa era ruim, mas a gente tinha o que era mais necessário, a energia, né? E agora a gente recebeu essa casa aqui, é boa, mas não tem o que o pobre precisa, o que quer. É que a gente compra uma coisa e estraga. O único eletrodoméstico que encontramos em toda esta comunidade é uma geladeira, ainda lacrada. Há mais de um ano ela está nesta casa, nesse estado. As pessoas aqui, quando querem água, elas se servem a partir deste pote, como você pode ver. Ou então elas vão, pegam emprestado a água gelada e enrolam assim num pano para tentar conservar por mais tempo. E dessa forma é que eles vão tentando passar a vida, dois anos depois de ocupar esta casa. Mas que, lamentavelmente, até hoje não tem energia elétrica. Se eu beber água gelada, a pessoa tem que ir buscar nas casas, um litro de água pedindo. Muitas vezes a pessoa quer dar, muitas vezes não dá, né? Aí é ruim desse jeito. Aí às vezes eu me bebo água da torneira, do pote, água quente. Porque tem que beber, porque nós morremos de sede, é o jeito, né? Para não ver seus eletrodomésticos se perderem, as famílias venderam ou deixaram os equipamentos na casa de parentes. A gente estava pensando em vender ela já duas vezes. A mulher não vende não. Por quê? Não, porque só parada disso, quero que ligar nesse ano, no meio de janeiro. Tinha televisão, tinha antena parabólica, som, ventilador, geladeira. Vendi tudo, porque dois anos parado sem energia, vendi com medo de perder depois. Um ex-vereador explica que o residencial é obra da Secretaria Estadual de Defesa Civil, com recursos do governo federal. E o terreno foi doado pela prefeitura. As casas foram entregues sem água e sem energia. Mas por um acordo com a AGES PISA, cada morador pagou 70 reais para que os canos fossem ligados às suas residências. Deixaram aqui totalmente abandonado, como vocês estão vendo aí, a energia, tudo puxado aí os ponta-leite, mas a energia não tem. O povo aqui vive totalmente abandonado. Com o período de altas temperaturas, muitos preferem dormir na varanda de casa. Quem mais sofre com isso são idosos e crianças. Às vezes, quando está muito quente, a gente pega a rede amarra aqui fora, por causa das muriçocas, calor demais. Toma banho duas, três vezes na noite, a gente se levanta. A noite eu estou com calor, não banhar. Faz meio até adoecer, porque já está dormindo, está se levantando à meia-noite para se banhar, mas é o jeito. O calçamento, que é de responsabilidade da prefeitura, nunca saiu do papel. A poeira toma conta do local. A presidente da Defesa Civil do município confirma que peregrinou durante anos em busca da energia elétrica para o conjunto habitacional. Em 2009, a gente foi até a sede da Eletrobras, em Teresina, falamos lá com o senhor Luiz. Depois, a gente foi encaminhado para a dona Helena. A gente teve duas vezes em 2009 na Eletrobras a busca da questão da energia para o conjunto Luiz Gonzaga. Depois, fomos novamente em 2010, porque em 2009 disseram que a empresa estava sobre licitação. Em 2011, eu fui novamente a Eletrobras em Teresina, porque não obtive nenhuma resposta. Então, isso já é uma busca que está desde 2009. Então, só mandando a gente aguardar. Aguarde que a próxima semana, no próximo semestre, no próximo mês. E nós já estamos em 2013. Esperamos anoitecer para conhecer um pouco mais da realidade das famílias do residencial Luiz Gonzaga. Em pleno século XXI, é assim que a gente ainda pode tomar um café à luz de velas, mas isso se você estiver em Prata do Piauí, aqui nessa comunidade chamada Luiz Gonzaga. O Vomar vai ligar agora a nossa iluminação, que é para que você possa ter realmente uma visão melhor aqui do que nós vamos conversar com as pessoas, como é o caso do Cacá, que a gente vai bater um papo. Cacá, além de tudo, gasta um bocado para comprar querosene ou então vela? Para comprar querosene e vela. O maço vela está R$ 3,00, o número 3. Aí a gente gasta com vela. Quando é o querosene, que é R$ 6,00 a lata de um litro, R$ 6,00. Aí se vai a rotina da gente, todo dia aquela rotina. A criança não pode dormir no escuro, a gente tem que todo dia acender uma velinha e só dar uma noite. Todas estas pessoas moram ainda no local por não ter para onde ir. São trabalhadores que sabem dos seus direitos e mesmo com a adversidade, souberam também mostrar que querem apenas viver com dignidade. É o direito nosso, nós estamos lutando pelo nosso direito aqui, nós vim para cá, jogamos aqui igual cachorro. Tragaram essas casas aqui para nós, não tinha água. Nós pagamos uma taxa de R$ 70,00 para nós puxar a água de nós para ir para casa. Enquanto eu era para ser uma água da prefeitura, para nós usar. Aqui botaram esses fios aqui só de monidez, só para enfeitar mais a casa. Acho que a gente são os cachorros, pensa que a gente é um cachorro. Eu fico até indignada. Nunca um prefeito andou aqui, nem um vereador para dar nenhuma explicação de nada, de nada. Não sei. Não sei.